e caberou, caberou, cabarou, caberal, caberarão, caberay, caberayuel, caberaydelrayuel O que que tem que fazer nele? N Ah Não 6, 6 Alguém me matou Eu tomei uma facada nas costas Tem gente nas costas, a guerra tem gente em todo lugar O que que vocês estão atirando pelo amor de Deus? Deixa eu Vocês estão invadindo o próprio bunker? Esse bunker Cara, se vocês pegarem a arma Eu vou soltar uma smoke Fumaça mata? Fumaça mata? Eu queria deixar eles na fumacinha Todo mundo sabe que quem tem asma não vai pra guerra Velho, nazista Também pensa no ser humano Entendeu? Eu vou gastar rapidinho O meu arma é diferente Esse é Oh 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 Tá, não deu certo Mas ó, foda-se Se pode, vai Tá, funcionou 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 Tá, tinha um kit de vitória Eu entendi agora Tem o kit Não, 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 não Joga de volta Joga de volta Essa aqui De volta De volta Essa aqui Tem uma Tem uma porra no seu pé Vídeo Não tô chegando Cala a boca Cala a boca Cheguei Não É do meu time Bala Você me dá bala Isso Hotpack É agora Ai, cachorro, não Pelo amor de Deus Sai Sai Seu bicho Pior que eu sou o maior fã de cachorro Mas esse não Me dá granada Me dá granada Sério Mano Que que é isso? Que que é isso? Como assim? Sai Um Dois Nossa Aquele cara Tô com uma na cara Seu bosta Seu bosta Não, não, não Não é possível Como assim? Você toma um tiro de doze Vai, você tem que morrer, pô Não é possível Nem eu tiro um tiro de doze Não morre Não é possível Ok Não, cachorro Não Sai daqui Sai Eu tenho que pegar o trem Cachorro, pelo amor de Deus Vou perder a fase Cachorro, sai Hotpack Vai Quanto nego É o respawn É o respawn dos caras ali Como é que eu entro? Grenade Se eu não terminar agora Hoje à noite Eu vou jogar Só jogar de murky Full murky Full murky Espera Grenade, grenade, grenade Para, Ricardo, pelo amor de Deus Você não pode jogar de murky hoje Vai, mano Joga, joga, joga Não Aurel está ali, velho Eu não morri Eu não morri Não conta Não conta Não contou Não contou Onde eu pego esse trem? Meu Deus do céu O trem Peguei? Cheguei? Daniels, levanta Todos estão no trem Agora Salva Checkpoint Onde eu vou? Aqui? Não, pula no trem A ideia não era pular no trem? Nossa É melhor não ter pulado no trem mesmo Nossa Arregacinho Que Até parece que nada disso vai me pegar Não, é que eu sou Tico Não tô heaven Não tô nem Entrei Tico Não tôanya Não tá Tico É joia Ran Lacha Dona